Armazém Paraíba, olha o Paraíba fez a festa dos 65 anos, é do Armazém Paraíba, uma mega festa para a imprensa. Foi feita, tinha profissionais do Maranhão, de Pernambuco, né, de vários, Tocantins, Paraíba, eram osistas da Ceará, os estados todos, era prêmio que os meninos deram lá, mandar um abraço para o Júnior, né, o Júnior Claudino, foi bacana. O Tacito ganhou uma bicicleta que custa 15 mil reais, danado, quando eu olhei ele já estava em cima do palco pegando a bicicleta, né, 15 mil reais a bicicleta que ele ganhou, foi uma festa, lá ninguém saiu sem receber prêmio, foi uma noite memorável, a gente relembrou o senhor Júnior Claudino e o Grupo Claudino, o Grupo Claudino, eles cuidam muito bem da empresa, como eles são bacanas, a prova é aqui, são meus patrocinadores aqui, na cama com o Mariano Gochão Onix, que é do Grupo Claudino, me patrocinam há 25 anos, né, que é o quadro mais famoso da televisão e por aí vai. Solta aí para a gente mostrar para vocês essa mega festa. Boa noite, sejam muito bem-vindos à grande festa do Amazonas em Paraíba. E é sucesso em qualquer lugar. E aqui a gente está reunindo aqueles que verdadeiramente, no decorrer de 65 anos, fizeram do Paraíba a razão dele ser sucesso em todo lugar. Vocês comunicadores, o nosso muito obrigado a cada um de vocês, porque vocês são 10. O Armazém Paraíba e o Grupo Claudino deve uma grande dose do seu sucesso a cada um de vocês. Linda festa, como a gente fica feliz, viu? Eu relembrei as festas que o seu João Claudino fazia lá na Guadalajara, que era legal. Lá fora, era bom demais, eu ia todo ano e sentava com a dona Socorro, que era minha amiga também. Como o seu João, como o seu filho do Armazém Paraíba está conosco sempre. Esses 28 anos que eu faço televisão, estão presentes comigo, o quadro na cama com o Mariano, o Teresina Shopper, estão sempre com o programa Mariano.